Bom dia, paquinha, bom dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Aquele é que pode vai lá se apresentar pra mais um Passa a Passa Bem, hoje me deu o fãniquito de sair aproveitando o tecido, ó Peguei duas mantas, cortei a manta com 35 por 50 mais ou menos, tá? Sair fazendo essa emenda doida, que é chamada de, é, that work crazy Você começa aqui do centro e vai emendando o tecido assim, ó Quando acabar aqui, aí você emenda na horizontal, tá vendo? Aqui, ó, acabou de fazer o círculo aqui, você emenda aqui Gente, vai estar os vídeos aqui em cima pra vocês poderem acompanhar como é que faz isso, tá? Ó, atrás fica assim, aqui, ó Agora o que que eu vou fazer, gente? Tira essas rebarbas todas de tecido, tá? Recortar aqui, deixar do tamanho da manta Essa manta aqui, gente, é R1, vocês podem fazer com R2 também Pode fazer com forro bel, pode fazer com um monte de estrutura, tá? Pode fazer até com fundo de jeans, desde que seja um tecido que não tenha elastano, tá? Porque senão você vai costurando e elastando ele vai puxando, tá? Você pode botar aqui embaixo qualquer coisa aqui Se você não quiser estruturar, você pode colocar um tecido grosso Pra você poder fazer esse tipo de técnica, tá? Fiz os dois, então agora eu vou recortar, tá? Aqui Gente, tenha sempre uma tesoura pra vocês cortarem Mantem pra vocês cortarem tecido, tá? Porque a manta cega a tesoura Manta, feltro, EVA, isso tudo cega a tesoura Então tenha uma só pra vocês fazerem esse tipo de corte E uma só pra tecido, tá? Aqui como é tecido, eu vou usar essa aqui minha que é tecido Essa aqui é pra fazer, pra cortar a manta, tá? Vou cortar aqui, ó, mais ou menos Porque depois eu vou acertar essa manta aqui na placa Vou botar ela 35 Acho que é 35 por 40 Mas não tenho certeza ainda não E vou... Ó, faltou um pedacinho aqui, ó, pra emendar, ó Tá? Vou pra máquina emendar aquele pedacinho ali A manta, gente Eu dei essa metragem pra vocês Mas ela não precisa estar certinha essa metragem, não Por quê? Porque quando você faz qualquer tipo de quilte A manta vai encolhendo Então você sempre corte um pouco maior A sua manta do que aquele trabalho que você vai fazer Pra quando você acertar aqui agora Ela não... Não ficar pequena Tá? Isso tudo aqui, gente, é retalho Mas é retalho mesmo Não é que eu cortei de tecido grande, não É retalho mesmo Eu tenho bolsas de retalho Então resolvi fazer esse jogo americano De retalho Pra vocês aproveitarem aí tudo que tem E pra vocês não perderem muito tempo O quilte O quilte não O... O patchwork que eu fiz é o crazy Por quê? Porque não precisa de tamanho Tá? É qualquer tamanho de tecido Você vai cortando Você vai colocando Então você não tem que cortar a faixa Então é mais rápido Ó Tá vendo? Aí como é que fica bacana Tá vendo? Aí Pode ver que a maioria dos tecidos São tudo parecido, ó Aqui eu vou botar um pedacinho aqui E vou acertar isso aqui Do tamanho que eu quero Bem, turma Diminui aquele tamanho, ó Ficou 43 por 33 Tá? Dois números que não é difícil de guardar 43 por 33 Aqui, gente Atrás Vocês podem escolher Colocar É... Um tecido que seja de cozinha Ou um poá Tá? Qualquer cor que você colocar aqui atrás Gente, vai funcionar Por quê? Porque é muito colorido Tá? Então você pode pegar o tecido Vamos dizer que vai ser esse aqui Não vai ser esse não, tá, gente? Mas vamos dizer que seja esse Você pode fazer assim, ó Direito com direito As várias formas que você tem pra fazer, ó Direito com direito Tá? Vem aqui, passa um pezinho de máquina Deixa uma abertura e desvira Tá? Já tá pronto Depois você passa um pês-ponto Ou você pode fazer Assim, ó Direito pra baixo Ele pra cima Tá? Passa uma costura em volta E depois você vem com um viés E faz um acabamento Também pode ser Tá? Você pode botar uma borda aqui De qualquer coisa Aí é contigo que você quiser Enfeitar aqui Quanto mais coisas você coloca Mais caro fica o seu produto Tá, gente? Quanto mais simples Mais em conta ele fica Aí você decide Se quer uma coisa mais elaborada Ou se quer um trabalho mais simples Eu ainda vou decidir Porque eu nem sei qual o tecido Que eu vou colocar aqui atrás Vou decidir e já mostro pra vocês Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações, tá? E coloca aí, gente Faz comentários aí Pra gente saber Se vocês estão gostando Que não estão E outra coisa O que vocês querem aí Que eu faça? Vai postando aí Bem, turma Decidi fazer o outro lado Ó De borboleta Por quê? Se a pessoa quiser uma coisa Mais tcham Pra uma mesa assim Mais, né? É... Misturada Ela coloca esse lado aqui Se quiser uma coisa Mais sóbria Ela coloca esse lado aqui Tá? Você pode colocar um poá também Se você preferir Pode colocar um poá Eu vou colocar essa borboleta aqui Eu nem sei porque Que eu vou colocar essa borboleta Mas eu vou colocar essa borboleta Tá bom? Então vamos lá Como é que eu vou colocar aqui, gente? Vou fazer assim, ó Direito com direito Que eu vou virar Eu não vou botar borda de negócio, não Vou chegar aqui Vou alfinetar Tá? E vou vir aqui, ó Vou alfinetar tudo Vou vir aqui Deixar uma abertura Pra poder desvirar E passar um pezinho de máquina Em volta dele Com retrocesso aqui e aqui E depois eu desviro E faço um pontinho de acabamento Já está pronto O meu joguinho americano Bem light Bem tranquilo Bem fácil Pra qualquer um fazer, gente Aí, gente Já costurei Vou vir aqui agora E acertar aqui, ó Ó Cortei aqui errado Gente, normalmente A gente deixa aqui Um pedaço maior Pra gente poder desvirar, tá? Infelizmente, passei direto Não marquei onde é que era Mas não tem problema, não A gente consegue fazer ali O acabamento Ó Tá? Aí, ó Pronto Aqui, gente A gente corta Vamos vir aqui do lado Muito fino, né? Então a gente pode partir aqui dentro Mas não tem problema, não Ó Fez Vai pro ferro agora Vai bater essas costuras Todas aqui Virar esse aqui pra dentro Ó E fazer o acabamento Passa aqui, ó Uma costura bem na beiradinha E vai tá prontinho Já mostro pra vocês, hein? Pronto, turma Aí, ó Feito Terminado o joguinho Né? Que você pode fazer Tanto desse lado Tanto desse lado Já é, né? Então quem gostou aí, ó Dá like Se inscreve no canal Tá? Pra vocês terem mais coisas assim Simples pra vocês fazerem Tá certo? Então vou ficando por aqui Um beijo lindo, ó No coração De tantos de vocês Eu fui Mas eu volto